O que está acontecendo? Ah, entendi! Esse é o concurso Rainha do Baile! Quem vai ganhar o grande prêmio? A competição será atirrada! Kevin tem seus próprios sonhos! Passar essa noite com uma garota especial! Que tal Melissa? De jeito nenhum! Que tal Kylie? Ela não é tão chique! E daí? Ela também não quer sair com Kevin! Aí está a campainha! Vamos pra aula! É uma doação? Quase isso! Mas eles não estão dando nada! É uma promoção! Rompas por centavos! Me dê essas botas! Você não prefere esses sapatos? E eu quero suéter! Eu quero a bolsa! Todo mundo, saia daqui! Lá vem Kylie! Ei, cuidado! O que você está fazendo aqui? Relaxe! Estou apenas procurando um vestido de baile! Bem, isso é difícil! Mas... Isso que é sorte! Olha esse vestido! Ela terá que lutar por ele, entretanto! Contra aquela mulher sem teto! Façam suas apostas! Parece que a funcionária vai ter que balançar o bastão de novo! Kylie vence! Melissa tem seus próprios problemas! Ela tem que definir uma meta para o seu alfaiate pessoal! Mas primeiro, ela precisa despertar a design de moda em si mesma! Mas não é fácil! O que você pode dizer? Tem que ser um vestido deslumbrante! Tudo bem! Vamos encontrar alguma inspiração! Ah! Aqui vamos nós! Aparentemente, vai ser incrível! Agora cabe a alfaiate! Tornar a fantasia realidade! Bem, de nada! O vestido é deslumbrante! Pelo menos parecia! Até você ver seu reflexo no espelho! Isso é um desastre! Um unicórnio no peito! Isso é tão feio! Como você pode fazer algo assim? É óbvio! Usei o seu esboço! Mas você não pode provar nada pra Melissa agora! Os sapatos velhos da vovó! Os pobres não podem escolher! E Kylie não tem dinheiro extra pra comprar sapatos! É por isso que a vovó tem que vasculhar todos os seus suprimentos! E jogar alguns pares pra neta! Antes que o perfeito seja encontrado! Obrigada, vovó! Ah, crianças hoje em dia! Eu costumava correr o dia todo com esses sapatos! Kylie não irá muito longe! Ela não consegue nem ficar em pé nesses saltos! Oh! A vovó vai dar a ela uma aula! Uau! Que salto alto! Como essa senhora vai andar com isso? Legal e fácil! Como uma modela em uma passarela! Assista e aprenda! Melissa também tem muito o que escolher! Mas ela está escolhendo entre sapatos legais e sapatos muito legais! Porque se você tem seu próprio design de calçados... O processo obviamente vai ser emocionante! Experimente isso! Eles estão tão na moda! Isso mesmo, mas... Eles são tão desconfortáveis! Vamos fazer as medições e procurar outra coisa! Aqui! Linda! Mas perigosa! Temos que encontrar outra coisa imediatamente! Sim, isso não vai ser fácil! Um par! Outro par! Outro par! Isso está demorando uma eternidade! E os pés estão ensanguentados! Nada é melhor do que chinelos macios e fofos! É perfeito! Mas não se esqueça da escola! Agora quem quer vir ao quadro resolver isso? Não! Melissa não parece entusiasmada! Kylie parece emocionada, no entanto! Bem, de nada! Ela é imparável! Ela tem muito conhecimento pra compartilhar! Pronto! Kylie deseja explicar a solução em detalhes! Mas é tão chato! Até para o professor Jack! Bem, não! Você não pode se livrar dela tão facilmente! A única maneira de afastá-la é forçá-la a se sentar na cadeira! E agora é a vez de Melissa! É tudo sobre dinheiro! Aqui! Não é o suficiente? Ok! Ah, entendo! Precisamos usar tecnologia moderna! Que tal um cartão dourado? É o bastante! Que dia louco! Melissa não se importa, no entanto! Enquanto Kylie ainda está comemorando, Ela já está correndo para encontrar sua amiga! As meninas sempre têm algo pra discutir! Ou alguém! Como esse cara incrível, bem aqui! Você pode dizer que ele é rico! Então ele seria a combinação perfeita para Melissa! Nossa! É um destino! Mas como ela pode conhecê-lo? Eu tenho um plano! Largue a bolsa! E espere por ajuda! Pronto! Funcionou! Por que não convidar esse lindo menino para o baile? E ele definitivamente concordará! Exceto... Ele não é tão rico! Ele é o motorista pessoal desse cara! Embora Melissa não saiba disso! Kylie está com um clima romântico essa noite também! Então ela decidiu tentar algo! Falha épica! Ele está apenas rindo! Ir para o baile? Com você? Ah, cara! O coração de Kylie está partido! A única coisa que resta fazer é chorar na cama! Seu pai tem que consolar sua filha Solucente! Se ao menos ele entendesse o que aconteceu! Kylie vai explicar! Ninguém para ir ao baile! Sim, isso é um problema! Mas há uma solução! Você só precisa fazer alguns movimentos! E papai se torna o melhor par do baile de todos os tempos! Isso é ótimo! Ele é tão lindo! Obrigada! Mas agora o mais importante é não se atrasar para o baile! E quando você não tem um carro, você tem que andar de carrinho de compras! Finalmente o baile está aqui! Melissa está linda! Tão camurosa! Mas... Há algo errado com seu encontro! Em vez de um homem rico e bonito em um terno chique, ele está com esse cara estranho! Caramba! Mas Kylie e seu pai são realmente fofos! Eles são as estrelas da pista de dança! Olhe para eles! O pai de Kylie arranjou um bom par! Aprenda a arrasar, crianças! É hora de escolher o rei do baile e a rainha do baile! Quem será? Melissa tem certeza de que vai vencer! E Kylie só pode sonhar com isso! E aqui estão os nossos vencedores! Isso é inesperado! E para algumas pessoas não é muito legal! Mas Melissa resolve tudo em um segundo! Eu não quero sua coroa! Eu tenho a minha! Bem, Kylie também tem algo! Porque papai não poupa nada para a filha! As divas nem venceram! Então você pode relaxar e se divertir! De qual lado você estava? Conte-no nos comentários! Dê um joinha nesse vídeo se você gostou! Se inscreva em nosso canal e clique no botão do sino! Não perca as esquetes mais interessantes e identificáveis! No Trom Trom! Tchau! Tchau! Tchau!